A história da matemática. Versão brasileira, som de Vera Cruz Estúdios. Distribuição Sinapse. A matemática envolve a resolução de problemas. E são os maiores problemas sem resolução que a mantêm viva. No verão de 1900, o Congresso Internacional de Matemática aconteceu aqui em Paris, na Sorbonne. Foi um negócio bastante simbólico, em nada ajudado pelo calor de agosto. Mas vai ser lembrado como um dos maiores congressos de todos os tempos, graças a uma palestra do promessor David Hilbert. Hilbert, um jovem matemático alemão, expôs audaciosamente o que acreditava que fossem os 23 problemas mais importantes a serem desvendados pelos matemáticos. Ele tentou montar uma agenda para a matemática do século XX e conseguiu. Esses problemas de Hilbert definiram a matemática da era moderna. Daqueles que tentaram resolver os desafios de Hilbert, alguns vivenciariam imensos triunfos, enquanto outros mergulhariam em desespero infinito. Para o infinito e além O primeiro problema da lista de Hilbert emergiu daqui, de Hall, na Alemanha Oriental. Foi aqui que o grande matemático George Cantor passou toda a sua vida adulta e onde se tornou a primeira pessoa a realmente entender o significado de infinito e dar precisão matemática a ele. A estátua na praça da cidade, no entanto, homenageia o outro filho famoso de Hall, o compositor George Handel. Para descobrir mais sobre Cantor, eu tive que pegar um trem para fora da cidade. Durante 50 anos, Hall foi parte da Alemanha Oriental Comunista. E os comunistas adoram comemorar seus cientistas, tanto que puseram Cantor ao lado de um imenso cubo em sua homenagem. Mas sendo comunistas, eles não puseram o cubo no meio da cidade. Eles o puseram entre as pessoas. Quando eu descobri o prédio, comecei a temer que talvez estivesse no lugar errado. Devo dizer que esse é o lugar mais incomum para uma estátua de matemático. Com licença, por favor, pode me ajudar? O quê? Você fala a minha língua? Não. Não? Olha, eu estou procurando um Wulfo. Um Wulfo, é. Estou certo? Wulfo é um cubo assim. E ele tem a figura de um matemático. Dá a volta ali. Dou a volta por ali? O nome dele é Cantor. Ah, é aquele? É bem maior do que eu imaginei. Achei que seria desse tamanho. Ah, aqui estamos no lado negro do cubo. Aqui está o homem, Cantor. Cantor é um dos meus maiores heróis. Se eu tivesse que escolher alguns teoremas que eu gostaria de ter provado, acho que os dois que Cantor provou estariam na lista dos meus dez melhores. E isso porque antes de Cantor, ninguém tinha entendido o infinito. Era um conceito traiçoeiro que parecia não ir a lugar nenhum. Mas Cantor mostrou que o infinito podia ser perfeitamente compreensível. Só que não havia só um infinito, mas infinitamente vários infinitos. Primeiro Cantor pegou os números um, dois, três, quatro e assim por diante. Depois ele pensou em compará-los com conjuntos menores, algo como dez, vinte, trinta, quarenta. O que ele mostrou é que esses dois conjuntos infinitos de números, na verdade, têm o mesmo tamanho, porque podemos fazer pares deles, um com dez, dois com vinte, três com trinta e assim por diante. Então, eles são do mesmo tamanho de infinito. Tudo bem, mas e as frações? Afinal, havia infinitamente muitas frações entre quaisquer dos números inteiros. Então, certamente, a infinidade de frações é bem maior que a infinidade de números inteiros. O que Cantor fez foi encontrar uma maneira de fazer pares de todos os números inteiros com uma quantidade infinita de frações. E foi assim que ele fez. Ele começou arrumando todas as frações numa grade infinita. A primeira fileira continha os números inteiros, frações com um embaixo. Na segunda fileira vinham as metades, frações com dois embaixo. E assim por diante. Toda fração aparece em algum lugar nessa grade. Onde estão os dois terços? Segunda coluna, terceira fileira. Agora imagine uma linha indo e voltando diagonalmente pelas frações. Puxando essa numa linha reta, podemos combinar toda a fração com um dos números inteiros. Isso significa que as frações são do mesmo tipo de infinito que os números inteiros. Então, talvez, todos os infinitos tenham o mesmo tamanho. Aí vem a parte mais emocionante, porque Cantor agora considera o conjunto de todos os números decimais infinitos. E aqui ele prova que eles nos dão um infinito maior, porque mesmo que você tente listar todos os decimais infinitos, Cantor produziu um argumento inteligente mostrando como construir um novo número decimal que estava faltando na sua lista. De repente, a ideia de infinito se abriu. Há diferentes infinitos, alguns maiores que outros. É um momento emocionante, já que esses são os primeiros entendimentos humanos sobre como contar coisas. Mas agora contamos de maneira diferente, contamos infinitos. Uma porta foi aberta e uma nova matemática se estende à nossa frente. Mas isso nunca ajudou muito Cantor. Eu estou no cemitério em Hall, onde ele foi enterrado, e onde eu marquei de encontrar o professor Joe Dobbin. Ele teve a gentileza de fazer as conexões entre a matemática e a vida de Cantor. Ele era maníaco depressivo, e um dos seus primeiros surtos foi em 1884. Mas, por volta da virada do século, essas ocorrências da doença mental se tornaram mais frequentes. Muita gente tentou acreditar que sua doença mental era, de alguma forma, desencadeada pela incrível matemática abstrata com a qual ele lidava. Ele realmente tinha dificuldades, então podia haver uma resposta. É, e eu devo dizer que quando eu começo a contemplar o infinito, eu fico muito, muito eufórico em ver o final dele. Mas conforme ele vai aumentando mais e mais, eu admito que começo a ficar meio nervoso com o que está acontecendo e para onde aquilo está indo. Na maior parte da vida de Cantor, o único lugar onde ele ia era este, o sanatório universitário. Não havia tratamento na época para a mania depressiva ou a paranoia que geralmente acompanhava as crises de Cantor. Mas a clínica era um bom lugar para ficar. Era um lugar confortável, quieto e tranquilo. E Cantor achava que seu tempo aqui lhe dava força mental para concluir sua exploração do infinito. Outros matemáticos se preocupariam com os paradoxos que o trabalho de Cantor havia criado. Curiosamente, essa era a única coisa que não preocupava Cantor. Ele nunca se preocupou com os paradoxos do infinito, como todo mundo. É mesmo? Porque Cantor acreditava que certas coisas ele poderia mostrar, poderia estabelecer com total certeza matemática. E depois, há o infinito absoluto, que só está em Deus. Ele podia entender tudo isso. E ainda há o paradoxo final, que não nos é dado entender, mas só a Deus. Mas havia um problema que Cantor não podia deixar nas mãos do Todo-Poderoso. Um problema com o qual ele lutou o resto de sua vida e ficou conhecido como a hipótese do contínuo. Há um lugar para o infinito entre o menor infinito de todos os números inteiros e o maior infinito dos decimais? O trabalho de Cantor não foi bem recebido por muitos de seus contemporâneos. Mas havia um matemático da França que o defendia, discutindo que a nova matemática do infinito de Cantor era linda e patológica. Felizmente, esse matemático era o mais famoso e respeitado de seu tempo. Quando Bertrand Roussel foi perguntado por um político francês quem era o maior homem que a França havia produzido, ele respondeu sem hesitação, Poncarré. O político ficou surpreso por ele escolher o primeiro-ministro, Raymond Poncarré, ao invés de Napoleão ou Balzac. Roussel disse, Não falo de Raymond Poncarré, mas de seu primo, matemático Henri Poncarré. Henri Poncarré passou a maior parte de sua vida em Paris, uma cidade que ele amava, mesmo com seu clima incerto. Nas últimas décadas do século XIX, Paris era o centro do mundo matemático e Poncarré se tornou seu guia. Álgebra, geometria, análise, ele era bom em tudo. Seu trabalho levaria a todos os tipos de aplicações, de encontrar um caminho embaixo da terra, a novas maneiras de se prever o clima. Poncarré era muito rígido com o seu dia de trabalho, duas horas de trabalho pela manhã e duas horas de trabalho no início da noite. Era entre esses dois períodos que ele deixava seu subconsciente trabalhar o problema. Ele registra um momento em que teve um raio de inspiração que ocorreu no meio do nada, enquanto ele pegava um ônibus. E um desses raios de inspiração o levou ao sucesso. Em 1885, o rei Oscar II da Suécia e Noruega ofereceu um prêmio de 2.500 coroas para quem estabelecesse matematicamente, de uma vez por todas, se o Sistema Solar funcionava continuamente sem falhas ou poderia, de repente, se desregular. Se o Sistema Solar tivesse só dois planetas, então Newton já tinha provado que suas órbitas poderiam ser estáveis. Os dois corpos viajavam em elipses um em torno do outro. Mas assim que você põe três corpos como a Terra, a Lua e o Sol, a questão da estabilidade de suas órbitas confundia até o grande Newton. O problema é que agora você tem umas 18 variáveis, como as exatas coordenadas de cada corpo e sua velocidade em cada direção. Portanto, a resolução das equações se torna difícil. Mas Poincaré deu um passo significante na solução delas. Poincaré simplificou o problema fazendo sucessivas aproximações das órbitas que ele acreditava não afetarem significativamente o resultado final. Apesar de não resolver o problema inteiramente, suas ideias foram sofisticadas o suficiente para fazer com que ele ganhasse o prêmio. Ele desenvolveu um grande arsenal de técnicas matemáticas para tentar resolver. Na verdade, o que ele ganhou foi essencialmente mais pelas técnicas do que por resolver o problema. Mas quando o artigo de Poincaré estava sendo preparado para a publicação pelo conselheiro científico do rei, Mittag Lefler, um dos editores encontrou um problema. Poincaré percebeu que havia cometido um erro. Contrário ao que havia pensado, até mesmo uma pequena mudança acabaria produzindo órbitas muito diferentes. Sua simplificação não funcionava, mas o resultado era ainda mais importante. As órbitas que Poincaré havia descoberto indiretamente levaram ao que conhecemos hoje como a teoria do caos. O entendimento das regras matemáticas do caos explica por que as asas de uma borboleta podem criar pequenas mudanças na atmosfera que podem causar um tornado ou um furacão do outro lado do mundo. Então, esse grande tema do século XX, o caos, realmente saiu de um erro que Poincaré só visualizou no último minuto. O caos, um erro. Assim, o ensaio foi mesmo publicado em sua forma original e estava pronto para ser distribuído. Na verdade, Mittag Lefler enviou várias cópias para várias pessoas e foi um horror para ele quando Poincaré escreveu dizendo Olha, pode parar, para com isso agora. Isso é terrível. Esse é o pior pesadelo de todo matemático. Isso, exatamente. Para agora. É, parem as máquinas. É, isso, exatamente. Você está completamente correto. Graças a seu erro, a reputação de Poincaré cresceu. Ele continuou a produzir grande quantidade de trabalho por toda a vida. Não só textos especializados, ele também escreveu livros populares exaltando a importância da matemática. Aqui está uma parte do futuro da matemática. Que começa com, se quisermos prever o futuro da matemática, nosso caminho correto é estudar a história e apresentar as condições da ciência. Então, acho que Poincaré devia ter aprovado minha jornada para desvendar a história da matemática. Ele certamente aprovaria o próximo destino. Porque, para descobrir, talvez, a contribuição mais importante de Poincaré para a matemática moderna, eu tive que procurar por uma ponte. Sete pontes, na verdade. As sete pontes de Königsberg. Hoje, a cidade é conhecida como Kaliningrado. Um posto avançado da Rússia no Mar Báltico, rodeado pela Polônia e a Lituânia. Até 1945, no entanto, quando ela foi cedida à União Soviética, era a grande cidade prussiana de Königsberg. Grande parte da antiga cidade foi, infelizmente, demolida. Agora não há sinais de duas das sete pontes originais, e várias estão irreconhecíveis. Essa é uma das pontes originais. Ela pode parecer um local estranho para o início de uma história da matemática, mas venham comigo. Ela começou como um quebra-cabeças do século XVIII. Há uma rota através da cidade que cruza cada uma das sete pontes apenas uma vez. Encontrar a solução é bem mais difícil do que parece. Um dia, ela foi resolvida pelo grande matemático Leonhard Euler, que em 1735 provou que não era possível. Não havia uma rota que não cruzasse ao menos uma ponte duas vezes. Ele resolveu o problema fazendo um salto conceitual. Ele percebeu que não importam as distâncias entre essas pontes, o que realmente importa é como essas pontes se conectam. Esse é o problema de um novo tipo de geometria da posição. Um problema de topologia. Muitos de nós usam a topologia todos os dias. Todos os mapas de metrô do mundo são desenhados a partir dos princípios topológicos. Não interessa o quanto as estações estão longe umas das outras, mas como elas se conectam. Não há metrô em Kaliningrado, mas há na cidade russa mais próxima, São Petersburgo. A topologia é bastante fácil nesse mapa. O russo é que é difícil para mim. Pode me dizer qual... Sim, qual é o problema? Eu quero saber qual a estação que eu estava... Estava do lado errado. Apesar de a topologia ter suas origens nas pontes de Königsberg, foi nas mãos de Poncaret que o tema evoluiu para uma nova maneira poderosa de se observar a forma. Algumas pessoas se referem à topologia como a geometria dobrada, porque na topologia duas formas são iguais se você puder plasmar ou modificar uma na outra sem cortá-las. Então, por exemplo, uma bola de futebol e uma de rugby. Topologicamente são iguais porque uma pode se metamorfosear na outra. Uma rosquinha e uma xícara são iguais porque uma pode se metamorfosear na outra. Até formas bem complicadas podem ser embaralhadas e se tornar mais simples de um ponto de vista topológico. Mas não há como deformar continuamente uma rosquinha para transformá-la numa bola. O buraco no meio torna essas formas topologicamente diferentes. Poncaret conhecia todas as possíveis superfícies topológicas bidimensionais, mas em 1904 ele criou um problema topológico que não conseguia resolver. Se você tem um universo plano bidimensional, então Poncaret planejou todas as formas possíveis que podiam conter esse universo. Ele podia ser uma bola, uma rosquinha, com um buraco, dois buracos ou mais buracos. Mas nós vivemos num universo tridimensional. Então, quais são as formas possíveis que nosso universo pode ter? Essa questão se tornou conhecida como a conjectura de Poncaret. Ela finalmente foi resolvida em 2002, aqui em São Petersburgo, por um matemático russo chamado Grisha Perrelman. Sua prova é bem difícil de ser compreendida mesmo por matemáticos. Perrelman resolveu o problema ligando-o a uma área completamente diferente da matemática. Para entender as formas, ele visou a dinâmica de como as coisas fluíam ao invés da forma, o que levou a uma descrição de todas as maneiras possíveis de se transformar o espaço tridimensional em mais dimensões. Será que ele pôde desvendar as minúcias de sua prova? Eu soube que encontrar Perrelman é quase tão difícil quanto entender a solução. O estereótipo clássico do matemático é o de um cientista excêntrico, mas eu acho isso um pouco injusto. Os meus colegas são perfeitamente normais. Bom, razoavelmente. Mas quando se trata de Perrelman, não há dúvidas de que ele é um personagem bem estranho. Ele recebeu prêmios e ofertas de turmas em universidades, mas recusou todas. Recentemente, ele parece ter desistido da matemática e se retirou para uma vida quase reclusa em sua modesta propriedade com sua mãe. Ele se recusa a conversar com a mídia, mas achei que poderia falar comigo enquanto colega matemático. Estava enganado. É interessante. Acho que ele desligou a campainha. Provavelmente muita gente andou tocando. Eu tentei a de um vizinho e ouvi, mas a dele não faz barulho. De certa forma, acho que seus escritos e a sua matemática falam por ele, então eu não preciso encontrar um matemático. E nessa era de publicidade e dinheiro, acho que há alguma nobreza no fato dele ter se afastado dessa coisa de provar teoremas e de ganhar prêmios. Um matemático certamente teria aplaudido. A quem resolvesse qualquer um de seus 23 problemas, David Hilbert não ofereceu prêmios ou recompensas, além da admiração de outros matemáticos. Quando ele criou os problemas em Paris em 1900, Hilbert já era uma estrela da matemática. E foi em Gottingen, no norte da Alemanha, que ele realmente brilhou. Ele foi o matemático mais carismático de sua época. É óbvio que todo mundo que o conheceu o achava absolutamente maravilhoso. Ele estudou a teoria dos números, uniu tudo o que estava lá e depois, em um ano mais ou menos, deixou isso completamente e revolucionou a teoria das equações integrais. Sempre há mudanças e sempre há algo de novo. E é difícil haver alguém tão flexível e tão diverso em sua aproximação quanto Hilbert foi. Ainda se fala em seu trabalho hoje e seu nome ficou relacionado a vários termos matemáticos. Matemáticos ainda usam o espaço de Hilbert, a teoria dos números de Hilbert, a desigualdade de Hilbert e vários teoremas de Hilbert. Mas foram seus primeiros trabalhos em equações que o marcaram como um matemático que pensava em novos caminhos. Hilbert mostrou que, apesar de haver infinitamente muitas equações, há maneiras de dividi-las porque elas são construídas de conjuntos finitos como um conjunto de blocos construtores. O elemento mais impressionante da prova de Hilbert é que ele não pôde construir esse conjunto finito. Só provou que ele devia existir. Alguém chamou isso de teologia e não matemática. Mas não perceberam que o que Hilbert estava fazendo era criar um novo estilo de matemática, uma visão mais abstrata do tema. Você ainda podia provar que algo existia, apesar de não poder construí-lo explicitamente. É como dizer que sei que deve haver um modo de ir de Gottingen na São Petersburgo, apesar de não saber como realmente chegar lá. Tanto quanto desafiar as ortodoxias matemáticas, Hilbert também gostava de derrubar as hierarquias formais que existiam no sistema universitário na Alemanha naquela época. Outros professores ficavam chocados em ver Hilbert andando de bicicleta e bebendo com os seus alunos. Ele gostava muito de festas. É? É. Era muito festeiro? Esse é meu tipo de matemática. Ele gostava muito de dançar com as jovens e gostava muito de paquerar. É mesmo? Muitos matemáticos que eu conheço são muito bons nisso. Esse estilo de vida seguia junto a um comprometimento total com a matemática. E Hilbert achava que todo mundo que tinha habilidade matemática fosse um pinguim, uma mulher, um homem negro, branco ou amarelo. Não importa. Devia fazer matemática. Está certo. Devia ser admirado. A matemática fala por si de uma forma que não importa. Não importa qual. Se você é um pinguim. Se a pessoa provar a hipótese de Riemann, então isso não importa nem um pouco. Então, a matemática era para ele uma linguagem universal. É. É. Hilbert acreditava que essa linguagem tinha poder suficiente para desvendar todas as verdades da matemática. Uma crença que ele expôs numa entrevista que deu ao rádio sobre o futuro da matemática em 8 de setembro de 1930. Para nós não há ignorância. Hilbert não tinha dúvidas de que todos os 23 problemas seriam resolvidos e em breve a matemática poderia finalmente ser colocada em bases perfeitamente lógicas. Não existem problemas sem solução, ele declarou. Uma crença defendida por matemáticos desde os tempos da Grécia Antiga. Ele terminou com o seu toque de trombetas. Devemos saber? Vamos saber. Infelizmente para ele, um dia antes de uma palestra científica que não era considerada importante para ser transmitida, outro matemático destruiria o sonho de Hilbert e pôria uma incerteza nos corações dos matemáticos. O homem responsável por destruir a crença de Hilbert foi o matemático austríaco Kurt Gödel. E tudo começou aqui, em Viena. Até mesmo seus admiradores, e ele tem muitos, admitem que Kurt Gödel era um pouco estranho. Na infância, ele era inteligente, doente e muito estranho. Ele não parava de fazer perguntas, tanto que a sua família o chamava de Herr Varum, Senhor Porquê. Gödel viveu em Viena nos anos 20 e 30. Entre a queda do império austro-húngaro e sua anexação pelos nazistas. Foi uma época estranha, caótica e excitante para se estar na cidade. Gödel estudou matemática na Universidade de Viena, mas passou a maior parte de seu tempo nos cafés, às salas de bate-papo da internet do seu tempo. Onde, entre jogos de gamão e bilhar, a verdadeira excitação intelectual tomava lugar principalmente entre um grupo influente de filósofos e cientistas chamado de Círculo de Viena. Em suas discussões, Kurt Gödel sairia com uma ideia que revolucionaria a matemática. Ele se impôs um difícil teste matemático. Ele queria resolver o segundo problema de Hilbert e encontrar a base lógica para toda a matemática. Mas o que descobriu surpreendeu até a ele mesmo. Todos os seus esforços na lógica matemática não só não deram a garantia que Hilbert queria, na verdade, provaram o oposto. Acertei. Se chama Teorema da Incompletude. Gödel provou que dentro de qualquer sistema lógico da matemática há afirmações sobre números que são verdadeiras, mas que não se pode provar. Ele começa com uma afirmação. Essa afirmação não pode ser provada. Essa não é uma afirmação matemática ainda, mas usando um código inteligente baseado nos números primos, Gödel pôde mudar essa afirmação para uma pura afirmação de aritmética. Tais afirmações devem ser verdadeiras ou falsas. Suspendam um pouco a lógica enquanto exploramos as possibilidades. Se a afirmação é falsa, significa que ela pode ser provada. O que significa que seria verdadeira, e isso é uma contradição. Então, quer dizer que a afirmação deve ser verdadeira. Em outras palavras, aqui há uma afirmação matemática que é verdadeira, mas não pode ser provada. Perdi. A prova de Gödel levou a uma crise na matemática. E se o problema no qual trabalha a conjectura de Gödelblatt ou a hipótese de Riemann for verdadeira, mas não passível de prova? Isso levou Gödel também a uma crise. No outono de 1934, ele sofreu o primeiro do que seria uma série de surtos e passou um tempo em um sanatório. Ele foi salvo pelo amor de uma boa mulher. Adele Limbersky era uma dançarina de um cabaré local. Ela manteve Gödel vivo. Um dia, ela e Gödel andavam por essas escadas e, de repente, ele foi atacado por nazistas. Gödel não era judeu, mas muitos de seus amigos no círculo de Viena eram. Adele foi em seu socorro. Mas isso foi só uma suspensão temporária para Gödel e a matemática. Por toda a Áustria e a Alemanha, a matemática estava prestes a morrer. No novo Império Alemão, no final dos anos 30, não havia balões coloridos voando sobre as universidades, mas suásticas. Os nazistas aprovaram uma lei permitindo a demissão de qualquer funcionário público que não fosse ariano. Os acadêmicos eram funcionários públicos na Alemanha e ainda são. Os matemáticos sofreram mais que todos. 144 na Alemanha perderam seus empregos. 14 se suicidaram ou morreram em campos de concentração. Mas um matemático brilhante continuou. David Hilbert arranjou a fuga de alguns de seus mais brilhantes alunos e discursou contra a demissão de seus colegas judeus. Mas logo, ele também foi calado. Não é claro o porquê dele não ter fugido ou pelo menos não ter protestado um pouco mais. Ele ficou doente no fim da vida, então talvez não tenha tido energia. À sua volta, matemáticos e cientistas fugiam do regime nazista. Até que só Hilbert restou para testemunhar a destruição de um dos maiores centros matemáticos de todos os tempos. David Hilbert morreu em 1943. Somente dez pessoas foram ao velório do matemático mais famoso de seu tempo. O domínio da Europa como centro do mundo matemático durante 500 anos havia acabado. Era a hora do bastão da matemática ser entregue ao novo mundo. Era a hora desse local. O Instituto de Estudos Avançados foi montado em Princeton em 1930. A ideia era reproduzir a atmosfera acadêmica das antigas universidades europeias na Nova Jersey rural. Mas, para fazer isso, era preciso atrair os melhores. E não era preciso procurar muito. Muitos dos brilhantes matemáticos europeus haviam fugido dos nazistas para os Estados Unidos. Pessoas como Hermann Weill, cuja pesquisa teria grande importância para a física teórica, e John von Neumann, que desenvolveu a teoria dos jogos e foi um dos pioneiros na ciência da computação. O Instituto rapidamente se tornou o lugar perfeito para se criar outra Gottingen. Ele parava aqui, no número 112, para pegar o seu melhor amigo, um outro exilado europeu, Albert Einstein. Mas nem a tranquila Princeton ajudou Gödel a fugir de seus demônios. Einstein era sempre cheio de alegria. Ele descrevia Princeton como um exílio no paraíso. Mas Gödel, bem mais jovem, ficou cada vez mais solene e pessimista. Aos poucos, seu pessimismo se tornou o paranoia, e ele passava cada vez menos tempo com os colegas matemáticos em Princeton. Gödel preferia vir aqui, para a praia, próximo ao mar, andar sozinho, pensando sobre os trabalhos do grande matemático alemão, Leibniz. Mas enquanto Gödel se retraía para dentro de seu mundo interior, sua influência na matemática americana, paradoxalmente, ficava cada vez mais forte. E um jovem matemático da costa de Nova Jersey aceitou avidamente alguns desafios que ele propôs. Nos Estados Unidos dos anos 50, a maioria dos jovens não estava preocupada com a matemática. A maioria queria um estilo de vida mais hedonista nessa nova terra de sorvetes e rosquinhas. Mas um adolescente não seguiu as buscas comuns da adolescência americana e preferiu se agarrar aos maiores problemas da matemática. Desde muito jovem, Paul Cohen ganhava competições e prêmios de matemática. Mas ele achou difícil, de início, encontrar um campo na matemática em que pudesse realmente deixar sua marca, até que leu sobre a hipótese do contínuo de Cantor. Esse foi o único problema, como ouvi em Hall, que Cantor não pôde resolver. Ele questiona se há um conjunto infinito de números maior que o conjunto de todos os números inteiros mas menor que o conjunto de todos os decimais. Parece fácil de entender, mas todas as tentativas de resolvê-lo fracassaram desde que Hilbert o tornou seu primeiro problema em 1900. Com a arrogância da juventude dos seus 22 anos, Paul Cohen decidiu o que conseguiria. Paul Cohen fez um ano depois a extraordinária descoberta de que ambas as respostas podiam ser verdadeiras. Havia uma matemática onde a hipótese do contínuo podia ser tida como verdadeira. Não havia um conjunto entre os números inteiros e os decimais infinitos. Mas, havia uma matemática igualmente consistente onde a hipótese do contínuo podia ser considerada falsa. Nela, havia um conjunto entre os números inteiros e os decimais infinitos. Era uma solução incrivelmente ousada. A prova de Cohen parecia verdadeira, mas seu método era tão novo que ninguém tinha certeza absoluta. Só havia uma pessoa em cuja opinião todos confiavam. Houve muito ceticismo e ele teve que preparar para que o Instituto levasse a Giedel e só depois que Giedel deu seu aval de maneira incomum, ele disse me dá seu trabalho e depois da segunda-feira pôs de volta no correio dizendo sim, está correto. Aí, claro, tudo mudou. Hoje, matemáticos usam a afirmação de que os resultados dependem da hipótese do contínuo. construímos dois mundos matemáticos diferentes onde em um deles a resposta é sim e no outro é não. Paul Cohen realmente agitou o universo matemático. Isso deu fama, riqueza e prêmios a ele. Ele não publicou muito depois desse sucesso inicial nos anos 60, mas foi totalmente explosivo. Eu não imaginei ninguém melhor para se estudar e ele teve prazer em ensinar tudo o que sabia e até coisas que não sabia. Com a confiança que veio da solução do primeiro problema de Hilbert, Cohen se preparou em meados dos anos 60 para partir para o mais importante problema de Hilbert, o oitavo, a hipótese de Riemann. Quando morreu em 2007 na Califórnia 40 anos depois, ele ainda tentava. Mas, como muitos matemáticos famosos antes, Riemann venceu até ele. Mas sua aproximação inspirou outros a fazer progressos em direção a uma prova, incluindo um de seus alunos mais famosos, Peter Sarnak. Eu acho que, enfim, eu amo esse cara, ele foi minha inspiração. Eu fico muito feliz de ter trabalhado com ele. Ele me pôs no caminho certo. Paul Cohen é um bom exemplo de sucesso do grande sonho americano. Da segunda geração de imigrantes judeus, ele se torna um grande professor americano. Mas eu não diria que sua matemática é particularmente um produto americano. Cohen se envolveu tanto com seu problema que provavelmente o teria realizado em qualquer lugar. Paul Cohen teve relativa facilidade, mas outro grande matemático americano nos anos 60 encarou uma luta bem mais dura para causar impacto. Na verdade, porque era uma mulher. Na história da matemática, quase todos os grandes matemáticos foram homens. Mas houve algumas exceções. Houve a russa Sofia Kovalevskaya, que se tornou a primeira mulher professora de matemática em Estocolmo em 1899 e ganhou um prêmio matemático francês de muito prestígio e depois Amy Neuter, uma talentosa na álgebra que fugiu dos nazistas para os Estados Unidos, mas morreu antes de realizar totalmente seu potencial. E depois teve a mulher que me fez cruzar o país, Julia Robinson, a primeira mulher a ser eleita presidente da Sociedade Americana da Matemática. Ela nasceu em St. Louis em 1919, mas sua mãe morreu quando ela tinha dois anos. Ela e a irmã Constance foram viver com a avó numa pequena comunidade no deserto perto de Phoenix, no Arizona. Julia Robinson cresceu por aqui e eu tenho uma foto que mostra sua casa nos anos 30 com pouca coisa ao redor e as montanhas que são iguais a essas aqui, então eu acho que ela deve ter vivido ali embaixo. Julia foi uma menina tímida e doente que aos sete anos passou um ano na cama por causa da escarlatina. Sua saúde continuou debilitada por toda a infância. Foi dito que ela não passaria dos 40 anos. Mas desde o início ela tinha uma habilidade de matemática inata. Na sombra de um cacto típico do Arizona ela passava o tempo brincando com intermináveis jogos de contar pedrinhas. Essa busca por padrões daria a ela um sentimento e um amor pelos números que duraria pelo resto de sua vida. Mas apesar de mostrar inteligência precoce ela teve que lutar continuamente na escola e na faculdade para simplesmente ter permissão de continuar fazendo matemática. Quando adolescente ela era a única garota na turma de matemática mas tinha pouco apoio. Então a jovem Julia buscou estímulo intelectual em outro lugar. Julia adorava ouvir um programa de rádio chamado Explorador Universitário e o episódio 53 foi todo sobre matemática. O locutor contou que descobriu que apesar da sua linguagem particular e a sua natureza retraída os matemáticos eram criaturas muito interessantes e inspiradoras. Pela primeira vez Julia descobriu que havia matemáticos e não só professores de matemática que havia um mundo da matemática por aí e ela queria fazer parte dele. As portas para aquele mundo se abriram aqui na Universidade da Califórnia em Berkeley perto de São Francisco. Ela estava tão obcecada que queria ir para Berkeley. Não, Berkeley não. Ela queria ir para qualquer lugar em que houvesse matemática. Berkeley certamente tinha matemáticos, inclusive um teórico dos números chamado Rafael Robinson. Em suas caminhadas frequentes pelo campus eles descobriram que tinham mais do que uma paixão pela matemática. Eles se casaram em 1952. Julia fez seu PhD e se dedicou ao que acabaria sendo o trabalho da sua vida, o décimo problema de Hilbert. Ela pensava nele o tempo inteiro. Ela me disse que não queria morrer sem saber aquela resposta e isso se tornou uma obsessão. A obsessão de Julia foi partilhada por muitos outros matemáticos desde que Hilbert o apresentou em 1900. Seu décimo problema perguntava se havia um método universal que pudesse dizer se qualquer equação tinha uma solução em número inteiro ou não. Ninguém podia solucionar. Na verdade, a crença era de que esse método universal não era possível. Como se poderia provar que, por mais engenhoso que você fosse, nunca chegaria a um método? Com a ajuda de colegas, Julia desenvolveu o que ficou conhecido como a hipótese de Robinson. Ela discute que, para mostrar que tal método não existe, você só precisa criar uma equação cujas soluções fossem um conjunto bem específico de números. O conjunto de números precisava crescer exponencialmente como em segundas potências e ainda ser capturado pelas equações no coração do problema de Hilbert. Por mais que Robinson tenha tentado, ela não encontrou esse conjunto. Para o décimo problema finalmente ser resolvido, era necessário haver uma nova inspiração, e ela veio de 8 mil quilômetros de distância de São Petersburgo na Rússia. Desde que o grande Leonhard Euler se instalou aqui no século XVIII, a cidade ficou famosa por sua matemática e matemáticos. Aqui no Instituto Steklov, um dos matemáticos mais brilhantes do mundo estabeleceu seus teoremas e conjecturas. Nessa manhã, um deles deu um raro seminário. É difícil, mesmo você falando russo, e infelizmente eu não falo. Mas temos uma pausa para nos recuperar antes da última hora. Há um tipo de regra em seminários de que o primeiro terço é para todos, o segundo é para os especialistas e o terceiro é só para o palestrante. Então acho que é o que teremos a seguir. O palestrante é Yuri Matiasiewicz. E ele está explicando seu último trabalho sobre o que mais? A hipótese de Riemann. Sendo um brilhante aluno de pós-graduação, em 1965, o professor de Yuri sugeriu que ele se dedicasse a outro problema de Hilbert, aquele que havia preocupado Julia Robinson, o décimo de Hilbert. Era o auge da Guerra Fria. Talvez Matiasiewicz pudesse conseguir para a Rússia o que Julia e seus colegas matemáticos americanos não tinham conseguido. Primeiro, eu não gostava do enfoque. Sim. A afirmação me parecia bem estranha, artificial. Mas depois de algum tempo, eu entendi que era bastante natural. Então entendi que ela teve uma ideia nova, brilhante, e comecei a desenvolver a partir dela. Em janeiro de 1970, ele encontrou a última peça vital do quebra-cabeças. ele viu como capturar a famosa sequência de Fibonacci, usando as equações que estavam no centro do problema de Hilbert. A partir do trabalho de Julia e de seus colegas, ele resolveu o décimo e tinha apenas 22 anos. A primeira pessoa a quem ele quis contar foi a mulher a quem tanto ele devia. E não recebi resposta. Achei que ela havia se perdido no correio. era natural porque era a Guerra Fria. Mas na Califórnia, Julia tinha ouvido rumores no mundo matemático de que o problema tinha sido resolvido. E ela mesma contactou Yuri. Ela disse, tive que esperar você crescer para ter a resposta, porque ela tinha começado a trabalhar em 48. Quando Yuri era um bebê. E depois ele respondeu agradecendo a ela e dizendo que o crédito era tanto dela quanto dele. Eu conheci Julia um ano depois, foi em Bucaresti, e eu sugeri que depois daquela conferência, Julia e seu marido Rafael viessem aqui me visitar em Leningrado. Juntos, Julia e Yuri trabalharam em vários outros problemas matemáticos. Até pouco antes de Julia morrer em 1985, ela tinha apenas 55 anos. Ela sabia encontrar novas maneiras. Muitos matemáticos apenas combinavam métodos já conhecidos para resolver novos problemas, mas ela tinha ideias realmente novas. Apesar de Julia Robinson mostrar que não havia método universal para resolver todas as equações em números inteiros, matemáticos ainda estavam interessados em encontrar métodos para resolver classes especiais de equações. Seria na França, no início do século XIX em uma das mais extraordinárias histórias da matemática que os métodos foram desenvolvidos para que se entendesse porquê certas equações podiam ser resolvidas enquanto outras não. Era início da manhã em Paris em 29 de maio de 1832. Evariste Galois estava prestes a lutar por sua vida. era o reinado do reacionário rei Charles X de Bourbon e Galois como muitos jovens raivosos em Paris era um revolucionário republicano. Mas diferente do resto de seus camaradas ele tinha uma outra paixão a matemática. Ele passou quatro meses preso e depois em uma misteriosa saga de amor não correspondido ele foi desafiado em um duelo. Ele ficou acordado a noite anterior refinando uma nova linguagem para a matemática que ele desenvolveria. Galois acreditava que a matemática não devia ser o estudo dos números e das formas mas o estudo da estrutura. Talvez ele ainda estivesse preocupado com a sua matemática. Apenas um tiro foi disparado naquela manhã. Galois morreu no dia seguinte aos 20 anos de idade. Foi uma das maiores perdas da matemática. Somente no início do século XX Galois seria reconhecido e suas ideias totalmente realizadas. Galois descobriu novas técnicas para poder dizer se certas equações tinham solução ou não. A simetria de certos objetos geométricos parecia ser a chave. Sua ideia de usar a geometria para analisar as equações seria usada nos anos 20 por outro matemático parisiense André Vael. Eu fiquei muito interessado no que diz respeito à escola. Fui bem sucedido em todos os ramos possíveis. E ele foi. Depois de estudar na Alemanha e também na França André se estabeleceu em seu apartamento em Paris que dividia com sua irmã mais famosa a escritora Simone Vael. Mas quando a Segunda Guerra Mundial estourou ele se encontrou em circunstâncias bem diferentes. Ele escapou da correnteza fugindo para a Finlândia onde quase foi executado por ser um espião russo. Em sua volta à França foi posto na prisão de Juan para esperar o julgamento por deserção. No julgamento o juiz deu uma escolha a ele mais cinco anos de prisão ou servir numa unidade de combate. Ele escolheu o exército francês uma escolha de sorte porque pouco antes da invasão dos alemães alguns meses depois todos os prisioneiros foram mortos. Vael só passou alguns meses na prisão mas dessa vez foi crucial para sua matemática porque aqui ele desenvolveu as ideias de Galois e desenvolveu a geometria algébrica uma nova linguagem para entender as soluções para as equações. Galois mostrou como novas estruturas matemáticas podiam ser usadas para revelar os segredos por trás das equações. trabalho de Vael levou ele aos teoremas que conectaram a teoria dos números a álgebra a geometria e a topologia e a uma das maiores realizações da matemática moderna. Sem André Vael nunca ouviríamos falar do homem mais estranho na história da matemática Nicolas Bourbaki Não há fotos de Bourbaki mas sabemos que ele nasceu nesse café no Cartier Latam em 1934 quando era um bom café o café Coupelard e não a lanchonete de fast food que se tornou. Nessa rua encontrei o especialista em Bourbaki David Yoban Devo admitir que quando era estudante fiquei bem assustado quando fui à biblioteca porque esse tal Bourbaki tinha escrito tantos livros Alguma coisa entre 30 ou 40 ao todo sobre análise geometria topologia tudo em novas bases Todos que estudavam matemática sério em qualquer lugar do mundo nos anos 50 60 ou 70 leram Nicolas Bourbaki Ele se candidatou a membro da sociedade americana de matemática Mas nesse ponto ele foi recusado com a justificativa de que ele não existia Os americanos estavam certos Nicolas Bourbaki não existia mesmo nunca existiu Bourbaki é na verdade o pseudônimo de um grupo de matemáticos franceses liderados por André Weil que escreveu uma descrição coerente da matemática do século XX Na maioria das vezes os matemáticos gostam de ter seus próprios nomes nos teoremas Mas para o grupo Bourbaki o objetivo do projeto ultrapassava qualquer desejo de glória pessoal Depois da Segunda Guerra Mundial o bastão de Bourbaki foi passado a próxima geração de matemáticos franceses E seu membro mais brilhante foi Alexander Grovindic Aqui na IHES em Paris o equivalente francês ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton Grovindic deu seus famosos seminários nos anos 50 e 60 Ele tinha um carisma incrível e tinha espantosa habilidade de ver um jovem e saber que tipo de contribuição essa pessoa poderia dar a sua incrível visão de como a matemática poderia ser E sua visão permitia que ele vencesse algumas ideias bastante difíceis Ele dizia Imagine que você queira abrir uma noz O normal é você pegar o quebranoses e abrir Ele dizia que seu enfoque era mais como se você pegasse a noz e a pusesse na neve deixasse lá por alguns meses e quando retornasse ela abriria sozinha Grovindic é um estruturalista O que interessa a ele são as estruturas escondidas por baixo de toda a matemática Só quando você vai até a arquitetura básica e pensa nos termos gerais os padrões se tornam claros Grovindic produziu uma nova linguagem poderosa para ver estruturas de uma nova maneira Foi como viver num mundo preto e branco e de repente ter a linguagem para ver o mundo em cores E é uma linguagem que os matemáticos usam desde então para resolver problemas na teoria dos números na geometria até mesmo na física fundamental Mas no fim dos anos 60 Grovindic decidiu virar as costas para a matemática depois que descobriu a política Ele acreditava que a ameaça de uma guerra nuclear e as questões do desarmamento nuclear eram bem mais importantes do que a matemática e que as pessoas que continuavam a fazer matemática ao invés de confrontar essa ameaça nuclear estavam fazendo mal ao mundo Grovindic decidiu deixar Paris e se mudar para o sul da França onde cresceu As explosões políticas radicais se seguiram e depois veio uma crise nervosa Ele se mudou para os Pirineus e se tornou recluso Hoje ele perdeu contato com seus velhos amigos e colegas matemáticos Apesar do legado de suas conquistas significarem que Grovindic está ao lado de Cantor Gödel e Hilbert como alguém que transformou a paisagem matemática Ele mudou toda a matéria de maneira fundamental Isso nunca vai mudar Certamente ele é a figura dominante do século XX Eu voltei à Inglaterra pensando de novo sobre outra figura embrionária do século XX A pessoa que começou tudo isso David Hilbert Dos 23 problemas que Hilbert propôs aos matemáticos no ano de 1900 a maioria deles agora está resolvida No entanto há uma grande exceção A hipótese de Riemann o oitavo da lista de Hilbert Este ainda é o santo graal da matemática A palestra de Hilbert inspirou uma geração a buscar seus sonhos matemáticos Hoje pela manhã onde eu cresci espero inspirar outra geração Obrigado Oi, meu nome é Marcos do Sutói e eu sou professor de matemática na Universidade de Oxford Na verdade foi nessa escola aqui exatamente nessa sala que eu descobri meu amor pela matemática E esse amor pela matemática que adquiri aqui em minha antiga escola ainda me impulsiona hoje É um amor pela solução de problemas Há muitos problemas dos quais posso falar mas escolhi meu preferido Acho que o matemático na verdade é um pesquisador e é realmente isso que os matemáticos tentam fazer Nós tentamos entender alguns padrões e estruturas e a lógica para explicar a maneira como o mundo funciona ao nosso redor E esse é o centro da hipótese de Riemann A questão é que há um padrão nesses números que podem me ajudar a dizer qual vai ser o próximo número Qual é o próximo depois de 31 Como posso saber? Esses números claro são números primos Os blocos construtores da matemática a hipótese de Riemann a conjectura sobre a distribuição dos primos estão no centro de nosso tema Por que alguém se interessaria por esses primos? Por que o exército se interessa pelos primos? Por que os espiões se interessam pelos primos? Não é para codificar coisas? Exatamente Eu estudo essas coisas porque acho que elas são lindas e elegantes Mas na verdade há muita gente interessada nesses números por causa do seu uso prático O estranho é que quanto mais abstrata e difícil a matemática se torna mais parece ter aplicações no mundo real A matemática agora faz parte de todos os aspectos de nossas vidas Toda vez que ligamos a televisão acessamos um computador ou pagamos com cartão de crédito Hoje oferecem milhões de dólares a quem puder resolver a hipótese de Riemann Mas tem mais em jogo do que isso Quem provar esse teorema será lembrado para sempre e vai estar naquele quadro junto de todos aqueles outros matemáticos E isso porque a hipótese de Riemann é uma pedra fundamental da matemática Milhares de teoremas dependem de sua veracidade Pouquíssimos matemáticos acham que ela não é verdadeira Mas matemática é uma questão de provas e até podermos prová-la ainda vai haver dúvidas A matemática tem que vir dessa paixão por se livrar das dúvidas É isso que eu aprendi em minha jornada através da história da matemática matemáticos como Arquimedes e Alquarismi Gauss e Grofendik foram levados a entender a maneira exata como os números e o espaço funcionam Matemática em ação É bonito É bem legal É Usando a linguagem da matemática eles nos contaram histórias que continuam verdadeiras hoje como quando foram contadas pela primeira vez No Mediterrâneo eu descobri as origens da geometria Matemáticos e filósofos correram para a Alexandria levados por sua sede de conhecimento e a busca pela excelência Na Índia eu aprendi sobre outra descoberta sem a qual não poderíamos imaginar a vida moderna Aqui estamos em um dos locais verdadeiramente sagrados do mundo matemático Aqui há alguns números e aqui está o novo número o zero No Oriente Médio eu fiquei encantado com a invenção da álgebra por alquarismo Ele desenvolveu maneiras sistemáticas de analisar problemas para que as soluções funcionassem com quaisquer números Na era de ouro da matemática na Europa nos séculos 18 e 19 foi possível saber como a matemática descobriu novas maneiras de analisar corpos em movimento e novas geometrias que nos ajudaram a entender a forma estranha do espaço É com o trabalho de Riemann que finalmente temos a abertura matemática para podermos explorar esses mundos na mente E agora minha jornada ao mundo abstrato da matemática do século XX revelou que a matemática é a verdadeira linguagem na qual o universo é escrito a chave para entendermos o mundo à nossa volta Matemáticos não são motivados por dinheiro e ganhos materiais ou mesmo pelas aplicações práticas do seu trabalho Para nós é a glória de resolver um dos maiores problemas não resolvidos que venceu gerações anteriores de matemáticos Hilbert estava certo Os problemas não resolvidos da matemática é que a tornam um tema vivo que impressionam cada nova geração de matemáticos Apesar de todas as coisas que descobrimos nos últimos sete milênios ainda há muitas coisas que nós não entendemos E é o chamado de Hilbert de que devemos saber vamos saber que impulsiona a matemática que impulsiona a matemática que impulsiona e as coisas que impulsiona a matemática que impulsiona que impulsiona o que impulsiona a matemática E aí